Com o intuito de dar início a uma nova etapa na história do Brasil, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla acontece entre os dias 21 e 28 de agosto e foi introduzida no calendário nacional pela Lei nº 13.585, de 2017. Exatamente para lutar pelos direitos, buscar conquistas, conscientizar sobretudo a sociedade sobre a existência das pessoas com deficiência. A Fena Paz trabalha muito em cima da inclusão, embora que grandes avanços já foram conquistados, houve muita conquista desde 1963, mas a gente sabe que ainda há muito para se fazer. Nesse ano, o tema será superar barreiras para garantir inclusão. O assunto chama a atenção dos brasileiros para frisar que, apesar dos direitos e avanços conquistados por meio de legislação e políticas públicas, as pessoas com deficiência ainda sofrem resistência. Eu acho que a principal barreira que nós temos são as atitudinais. Eu até posso classificar algumas barreiras, mas que eu posso falar que elas são provisórias ou transitivas ou de curto prazo. Por exemplo, quando nós pegamos a barreira urbanística, ela é uma barreira? Sim. Mas são facilmente superadas. Basta construção de passeios com piso tátil, com rampas, organização do trânsito, farol nas principais vias e cruzamentos, faixa de segurança. No nosso caso, em específico, em que nós temos as vias de mão dupla, sobe e desce. Então, normalmente, é por isso que as faixas, para quem não sabe, em rolê de mão dupla, são localizadas no meio da quadra, né? Porque não dá para você colocar a faixa na esquina, senão você protege o cidadão de um lado da pista, mas do outro você não protege. Então, já fica difícil, né? Por isso que você coloca sempre no meio da quadra. A barreira mais difícil que nós temos de superar são as atitudinais, que são implantadas dentro dos seres humanos. A barreira de aceitar o outro, de reconhecer a capacidade, o potencial do outro, de abrir as oportunidades para o outro, de aceitar o outro como um ser comum integrante da sociedade, dentro da educação, reconhecer que esse indivíduo é um indivíduo dotado de capacidades e possibilidades, que depende apenas de ações diferenciadas, de plano organizado universalmente para todos. No Brasil, são mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. Atualmente, o Centro Educacional de Rolim de Moura atende mais de 230 crianças. E durante os dias 21 e 28 de agosto, terão uma programação especial. Nós já temos, a partir de segunda-feira, no primeiro momento, uma palestra com os alunos sobre a Semana da Pessoa com Deficiência, as conscientizações, conquistas, barreiras, superações. Depois, nós vamos ter uma panfletagem no comércio, onde os nossos alunos, com condições, juntamente com os professores, vão estar andando no comércio e distribuindo panfletos. O almoço da instituição, e depois cada um retorna para a sala, onde o professor vai trabalhar também essa questão com o aluno a respeito da pessoa com deficiência. Na terça-feira também, nós temos evento, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, onde vai ser um almoço especial, vai ter o bingo, vai ter brincadeiras. Então, a semana toda vai ser bem recheada, com os alunos saindo da rotina das atividades escolares, mais uma semana com atividades diferentes, em que vai proporcionar momentos de lazer para esses alunos. Então, isso faz toda a diferença para esse aluno. Dentro dessa semana, você que não conhece o Centro Educacional, hoje nós temos 250 alunos, vem conhecer o Centro Educacional, nós temos aqui alunos com deficiência intelectual, alunos com deficiência física, alunos com deficiência visual, a instituição, normalmente, algumas rapazes, elas terminam assim, meio que deixando deficiência visual para um atendimento de outra instituição. Mas, como nós estamos em uma cidade pequena, e a única instituição legitimamente para atender as pessoas com deficiência, e desde o começo foi assim, é o Centro Educacional. Então, aqui se atende a pessoa com deficiência visual, inclusive o nosso projeto arquitetônico, recente, vocês podem observar que ficou bonito. Agora, as rampas de descida com barra de segurança, com rampas em todas as laterais, o piso tátil melhor organizado para o deficiência visual, ele não ir de encontro à coluna, como era antigamente. Então, foram feitos vários reparos dentro da instituição aqui. Se você é professor, você está se formando, quer fazer um cursinho de braile, de soroban, de tecnologias assistivas para melhor atender o seu aluno quando ele for ao ensino regular, é só nos procurar. Nós estamos em porta aberta, especialmente na área de deficiência visual, que é o meu caso. Eu tenho o prazer de receber você, dar um cursinho, mostrar o que é orientação em mobilidade, o que é OVD, mostrar o que são tecnologias assistivas. As tecnologias, alguma parte delas hoje também é uma grande barreira para o deficiente visual, principalmente porque os sites não são bem preparados, enfim, mas de maneira que já são bem aceitos. Já dá para a gente se virar muito bem dentro das tecnologias. As tecnologias, eu falo que nos dias de hoje, de slime, elas são os olhos do deficiente visual. Eu pego o meu celular, por exemplo, eu consigo ler uma placa do outro lado da rua, você entendeu? Ele fala para mim, você fala assim, professor, eu tiro uma foto minha, eu vou tirar uma foto sua, entendeu? Eu vou ler uma placa, eu vou ler um livro, eu mostro aqui o celular para o livro, ele vai ler um livro para mim, ler uma página, então com total autonomia. Então, são os nossos olhos, até o governo do estado de Mato Grosso, governo de Goiás, alguns estados estão distribuindo um equipamento para os deficientes visuais chamado Orca Maiais. Ele é um óculos com uma câmera e quando você olha para um livro, automaticamente que ele começa a ler o livro para você, ler uma placa, ler as pessoas, você grava as pessoas, quando você passar perto daquela pessoa, ele vai falar o nome de quem está passando. Então, equipamento muito bacana, ela já se disponibiliza nas bibliotecas e esperamos que Rolim de Moura, Rondônia, logo chegue a esse nível também, é o nosso sonho. né? Então,